Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Micro e pequenas empresas vão poder ser abertas em apenas cinco dias Medida pioneira no Distrito Federal faz parte das ações do governo para incentivar pequenos negócios Quatro ministros assumem cargos Mudanças nos ministérios fazem parte da reforma administrativa para reduzir gastos Meia entrada Jovens carentes também vão poder comprar ingressos para shows, cinema e jogos de futebol pela metade do preço E ainda, produção de biodiesel aumenta 22% no primeiro semestre do ano Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!